O vereador Lucas Neves fala com entusiasmo de sua proposta de modificação aceita. Esta lei então dava somente direito a crianças portadores de câncer concedendo passagens gratuitas. A sugestão do vereador Lucas Neves era que essas passagens também fossem estendidas a adultos portadores de câncer, com ganho de até dois salários mínimos. Uma senhora no ano passado nos procurou, que ela estava fazendo tratamento de câncer em Florianópolis, e para fazer esse deslocamento ela, por conta própria, pagava o transporte de ônibus. Nós nos deparamos com essa situação e buscamos na lei se existia algum amparo para essas pessoas. Até que nós nos deparamos com essa lei de 2002, que dava gratuidade no transporte intermunicipal apenas para crianças. Aí nós fizemos um requerimento sugerindo que os deputados estaduais fizessem uma alteração nessa lei estadual e estendessem essa gratuidade também para os adultos. O deputado João Amin gostou da ideia, levou adiante. Nós acompanhamos junto com ele, fomos lá, protocolizamos juntos a alteração no projeto de lei. E passou o ano passado todo, foi tramitando esse projeto, passando pelas comissões, até que foi aprovado no final do ano pela Assembleia Legislativa. E este ano, agora no mês de março, o governador Carlos Moisés sancionou o projeto. Portanto, a partir de agora, toda pessoa em tratamento de câncer em Santa Catarina, durante o seu tratamento, com renda de até dois salários mínimos, tem a gratuidade no transporte intermunicipal. A gente fica feliz de poder ter contribuído com isso e de dizer que o requerimento, que alterou uma lei estadual que passe a beneficiar todos os cidadãos catarinenses, saiu aqui desta casa da Câmara de Vereadores de Lages. Como existe para idosos, existe um limite de assentos, inclusive, para essas pessoas, vereador? A lei garante que toda pessoa que esteja em tratamento de câncer durante o seu tratamento, com renda até dois salários mínimos, tenha gratuidade do transporte intermunicipal.